Olá, bem-vindos ao Espaço de Arte Celga. Eu sou o facilitador Heleno, eu dou aula de desenho e escultura aqui na Celga e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho mais do meu trabalho de escultura. Esses são trabalhos mais recentes que eu fiz. Essa peça e essa peça ainda estão em confecção, elas não estão prontas, ainda tem um trabalho em cima delas. Essa peça foi uma peça que eu fiz num workshop com um dos melhores escultores do mundo em São Paulo recentemente e eu vou mostrar um pouquinho do processo de confecção dela. Então daqui a pouco a gente vai passar para um quase um passo a passo de como essas esculturas são feitas, de como elas são produzidas. E eu vou usar basicamente para fazer esse trabalho plastilina, esteca e espátula. tranquilo? Espero que vocês gostem do vídeo, aproveitem. Os nossos cursos aqui na Celga acontecem na segunda, na terça, na quarta e no sábado. Segunda, terça e quarta é o curso de escultura e modelagem. As turmas já estão em andamento. O curso de desenho é um curso livre. Nós temos quatro horários no sábado, às oito, às dez, às treze e às quinze. Não tem uma duração específica. A pessoa pode começar esse curso de desenho a hora que ela quiser. O curso de modelagem, a gente vai abrir uma turma nova. Então a gente está, nós estamos vendo ainda dia e horário para começar essa nossa nova turma. Então, quem tiver interesse em aprender ou até mesmo melhorar aquilo que já sabe, fica de olho no site da Celga, no Facebook da Celga ou no meu Facebook pessoal para ver quando que essa turma nova vai começar. Então a gente vai fazer uma pequena mudança aqui e começar a modelagem, ok? Bom, gente, então para começar a modelagem, eu usei um suporte, uma pré-cabeça de isopor, coberta de papel alumínio e estou começando a sovar o clay, tá? Estou começando a sovar a plastilina. Então, devagarzinho agora, eu vou começar a aplicar essa plastilina em cima da base para poder começar a literalmente modelar. Então, essa primeira parte é uma parte que a gente chama de blocagem, é uma partezinha mais chatinha da modelagem. Eu vou dar uma aceleradinha e daqui a pouco a gente volta. Essa parte da blocagem, ela não precisa muito de... semelhança com a face, não. Eu vou colocando, vou colocando uma espessura de massa em volta do papel alumínio. Essa lá. Essa espessura, ela vai ser... de mais ou menos uns dois centímetros... três centímetros... para que depois eu tenha espaço para trabalhar sem bater no papel alumínio. Uma parte onde eu não estou muito preocupado com a forma. Minha espessura... gente, na manta, e não colocar por... mais ou menos... para ser quente. E... Outro. essa espessura, é uma parte de tensões. E aí, a gente tem que colocar a massa em cima, uma parte de tensões de usia. E aí, eu vou começar a aproximar... a imagem. daqui com a silhueta da forma humana. Então eu vou ter um oval e eu vou começar a limpar esse oval, adicionando um pouco mais de massa, lógico, para que isso fique bem próximo da silhueta humana. É importante também ver a inclinação do pescoço, ver se a largura está igual à altura da parte. Essa parte agora, eu estou tentando equilibrar a peça, para deixá-la o mais simétrica possível. Uma coisa importantíssima na escultura é essa parte de blocagem. Quanto melhor você quiser essa parte de blocagem, melhor vai ficar a sua escultura. Você vai gastar menos tempo, então é melhor você gastar muito tempo na blocagem. Fazer uma estruturação bem feita na peça, para ter menos problemas depois, na hora que você estiver fazendo a agricultura. Aqui agora, eu já começo a dar um pouquinho mais da feição humana. Então, depois que eu já resolvi os problemas da blocagem, deixá-lo na forma simétrica, eu já começo a aproximar um pouquinho mais da forma humana. Então, como eu aprendi recentemente, eu acabo produzindo uma peça bem próxima à silhueta do crânio, para em cima dessa silhueta trabalhar o restante da modelagem. Tudo que eu fizer de um lado, na modelagem, eu vou tentar produzir igual do outro lado. Então, tem que observar os ângulos, ver se as formas estão iguais, estão próximas. Às vezes, é importante dar uma olhada de cima, de baixo. Então, eu já tenho uma forma crâniana muito parecida com o crânio de verdade. E, em cima disso, que eu vou agora colocar efeito e produzir a minha peça. Falando um pouquinho sobre o curso de modelagem, O curso acontece, eu divido ele, na verdade, em três módulos. Então, o primeiro módulo, o básico, ele é de três meses. Nessa primeira parte do curso, eu vou abordar a anatomia humana. Então, a gente vai ver, a gente vai estudar o crânio, vai estudar o tórax, o braço, o perna. Cada um deles, de uma maneira separada. Temos três horas de aula por dia, uma vez por semana. Então, no final desses três meses, onde a gente percebeu a forma, entendeu melhor a forma humana, a gente vai trabalhar depois o refinamento dessa escultura desenvolvida. Então, a gente vai começar a colocar detalhe, a gente vai colocar acessório. Então, são três meses para você terminar essa peça. Depois desse módulo intermediário, onde você vai trabalhar essa peça e desenvolver melhor essa escultura, a gente vai para o módulo final. O módulo final, ele consiste na replicagem da peça. Então, você vai aprender a fazer molde, fazer replicar e depois a pintar essa peça. Se você quiser pintar, claro. Se quiser, a gente pode texturizar ela, fazer uma textura de mármore, de bronze. E é basicamente isso que acontece no curso. Como eu estou trabalhando com a plastilina, que é uma massa mole, eu acabo usando muito a mão e um pouco menos a ferramenta. Mas, daqui a pouco, eu vou parar de trabalhar com a mão para trabalhar só com a ferramenta. Bom, então, o que eu estou fazendo agora é só... Eu estou aprimorando os planos do crânio para poder iniciar a escultura em cima disso e ter uma forma muito mais parecida com a forma do crânio de verdade. É importante que esses planos estejam corretos. Música Já está bem próximo do que eu vou usar para trabalhar, tá? Essa aqui é a nossa primeira parte da blocagem. Então já tem uma forma bem próxima do crânio humano, se você olhar a silhueta dela aqui, você consegue ver bem. Então esculpir é você entender como funciona o corpo humano. Ela tem que estudar anatomia, tá? Tenta sempre estudando, pegando livro, vendo referência. E lembra que eu estou trabalhando com uma massa mole. Normalmente a gente trabalha com uma massa bem mais dura. Essa daqui é uma plastilina. Normalmente eu faço minhas peças num clay mais duro. A especificação técnica dele é C9. Ele é bem duro, eu preciso trabalhar com um forninho, um forninho de luz para deixar essa massa mais mole. Mas em compensação, o nível de detalhamento dessa C9 é bem alto. A gente consegue detalhar bem a peça. Bom, gente, mas é isso aí. Então a primeira parte já está bem resolvida. Depois a gente vai fazer o restante da peça. Agora a gente vai começar a aplicar a camada correspondente à musculatura e à pele em cima da massa. A primeira coisa, então, a ser feita nessa parte agora, a gente sempre começa a peça pelo olho. Então eu vou começar colocando uma estrutura para o olho. Então eu vou tentar produzir duas estruturas iguais, sempre checando os dois lados da figura. Então, mais uma vez, eu vou só começar a blocar a massa sem me preocupar muito em deixar o trabalho tão bem acabado. Mas eu vou me preocupar em representar a musculatura e as formas que acontecem no rosto. Então aqui agora eu vou me preocupar em trabalhar um pouco mais com a ferramenta também. Vou tentar de ficar usando muito o dedo. Bom, agora que eu já comecei, Eu já fiz uma blocagem, coloquei um pouco de massa para simular a musculatura. Já observei a silhueta, né? E aí, também cuidado para ver se os planos estão corretos. Eu vou começar a passar uma ferramenta texturizada, Eu vou de cima para baixo, dos olhos, olho, nariz, boca, testa. Eu vou começar a ressaltar as linhas que eu preciso para dar a sensação da pele humana. Então, eu vou começar a limpar a peça. Essa é uma das partes mais demoradas agora, Que é a parte de detalhamento. Que é a parte de detalhamento. Legenda por Sônia Ruberti Bom, nesse ângulo agora dá para vocês terem uma ideia da parte que foi só blocada e da parte que já começou a ser limpada, já comecei a dar detalhe. Agora a gente está fazendo a aplicação de calor na peça, isso serve para suavizar as bordas da modelagem, deixa a massa mais mole também e deixa a plastilina com a cara um pouco mais plástica. Bom, agora eu estou dando uma refinada com a ferramenta lisa para tirar um pouco da textura e depois eu volto a aplicar um pouco mais de textura com a ferramenta texturizada. Depois a gente vai usar outras ferramentas para voltar com uma textura de pele, ainda tem que passar um pouco de solvente aqui também. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom gente, então é isso aí, essa foi a demonstração que eu fiz aqui hoje para o curso de modelagem que acontece aqui na Selga, espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo, eu não deu tempo suficiente para concluir a peça, eu acho que a proposta dela mesmo é de fazer, de mostrar o processo, então tem um lado já bem finalizado, o outro lado não tão finalizado, e é isso aí, espero que vocês venham fazer o curso de modelagem na turma nova que a gente vai abrir agora em setembro e outubro, não perde a oportunidade, é a última turma do ano, depois só 2016, e aguardem muitas novidades aqui no Espaço de Arte Selga, um abraço e até a próxima!